A soma de 4 números inteiros impares consecutivos é 136. Quais são os 4 números inteiros? Antes de tentarmos resolver o problema, pensemos no que significa ser o número inteiro impar consecutivo, ou a que poderá referir-se a expressão 4 números inteiros impares consecutivos. Comecemos pelo 3. Queremos o número inteiro impar seguinte, que é o 5. Depois vem o 7 e a seguir o 9. Estes são números inteiros impares consecutivos. Outro exemplo. Começamos com o 11. O número inteiro impar que se segue é 13. A seguir vem o 15 e depois o 17. Um exemplo de números inteiros impares não consecutivos é saltar diretamente do 3 para o 7. Estes números não são consecutivos. O número inteiro impar que vem depois do 3 é o 5 e não o 7. Aqui temos exemplos de números inteiros impares consecutivos. E aqui um exemplo de números inteiros impares não consecutivos. Esclarecido isto, vamos tentar resolver este problema. Convido-vos a pararem o vídeo agora e a tentarem resolver o problema sozinhos, antes de me verem fazê-lo. Como devem calcular algum conhecimento de álgebra dará jeito? Em primeiro lugar, assumamos que x é igual ao menor dos 4. Menor dos 4. Dos 4. Se x for menor dos 4 inteiros impares consecutivos, se x for menor, como podemos expressar os outros 3 em termos de x? Usemos estes exemplos. Se este for x, como expressamos este em termos de x? Este é x mais 2. O número inteiro impar seguinte será igual ao número inteiro impar anterior mais 2, saltando o número que se segue, que é par. Se somarmos 1, obtemos um número par. Temos de somar 2 para chegarmos ao número impar seguinte. Se voltarmos a somar 2, se somarmos 2 a x mais 2, obtemos x mais 4. Se somarmos 2 a este número, obtemos x mais 6. Também podemos ver isso aqui. Se este número for x, este será x mais 2. E este x mais 4 e este x mais 6. Em termos gerais, se x for o menor dos números inteiros, podemos definir os outros 3 como x mais 2, x mais 4 e x mais 6. Calculamos a soma de modo que o resultado seja 136. E depois calculamos o valor de x. O menor é x. A seguir é o x mais 2, depois o x mais 4 e, por fim, x mais 6. Isto é a soma dos 4 números inteiros impares. E essa soma tem de ser igual a 136. Isto é igual a 136. Agora é só calcularmos o valor de x. Temos apenas uma incógnita. Comecemos por somar estes termos com x. Temos um x, 2x, 3x, 4x. Podemos reescrever como 4x. Depois temos 2 mais 4, que é 6, mais outros 6, que é 12. 4x mais 12 é igual a 136. Para resolver em ordem a x, um bom ponto de partida seria isolar o x num dos membros da equação. Ou tentar eliminar este 12. Para isso, temos de subtrair 12 do lado esquerdo. Mas não podemos fazê-lo apenas do lado esquerdo. Se o fizéssemos, não poderíamos dizer que isto é igual a isto. Se eram iguais antes de subtrairmos 12, e se quisermos que continuem iguais, se quisermos que o lado esquerdo seja igual ao lado direito, temos de subtrair 12 em ambos os lados. Se subtrairmos 12 em ambos os lados, ficamos com... No lado esquerdo, ficamos apenas com 4x. E no lado direito, ficamos com 136 menos 12, que é 124. Fiz bem as contas? Sim, 124. Então, quanto é x? É só dividir ambos os lados por 4. Dividimos ambos os lados por 4 para calcularmos o valor de x. E dá x é igual a... Vou usar aqui a mesma cor. x é igual a 124 a dividir por 4. 100 a dividir por 4 dá 25. 24 a dividir por 4 dá 6. 25 mais 6 dá 31. Se não vos absecer fazer isto de cabeça, podem fazer a divisão tradicional. 124 a dividir por 4. 4 não cabe em 1, mas cabe em 12. Em 12, quantas vezes há 4? 3 vezes, 3 vezes 4 dá 12. Subtraímos, baixamos o 4 seguinte. Em 4, quantas vezes há 4? Uma vez e o resto é 0. x é igual a 31. x é o menor dos 4 números inteiros. Então, x é 31. x mais 2 será 33. x mais 4, 35. E x mais 6, 37. Assim, os 4 números inteiros ímpares consecutivos são 31, 33, 35 e 37.